Hahahaha Hahahaha Ai Dark 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 Eu, eu tô red Oi E ai Dark 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 Eu sou Dark Ai 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 Ana tu vai me mandar party né Eu já te mandei Só falta você aceitar party E meu nick Eeeee 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 Só que não Claro que não Ai Pixel Sérvia é muito legal Para se grifar Tan 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 Tipo assim né mano O cara é Ficou um ano né Tentando criar aqui o Sérvia Chega lá Falando grana tan 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 Ai mostra esse num coisa Você esqueceu de proteger o Sérvia Não Ai, mano, logo bem na hora que eu ia pular Manda a party, já enviei É só você aceitar Eu vou fazer esse parco aqui Lá no nosso Só que não A rede já voltou? Ah, entrou Eu acho que eu não tenho a rede aqui no Mine como amiga Ah, é aqui O que eu consegui mesmo? Cakecraft Sabe jogar, né? Sim, 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 sim Você começa com uma enxada de madeira Eu sou péssimo Aí com o pilotão direito, você é uma submissile nele Chuba Olha o nome do cara, é sempre Para Esse mapa aqui que tinha no Island Era o meu E então